Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, Dicas e Receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama a chuva de benção, muita chuva de benção. É mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então vamos viver com alegria e pedir força, né? Pedir mais força para ele dar para todos vocês e força para mim também. Já lavei uma loucinha aqui, acabei de lavar. A Luna impricou com o gatinho que está aqui em cima do telhado, da lavanderia ali de baixo. Ela está ali impricando com o gato. Dorme com um barulho desse. Olha só, eu estou em umas arrumações aqui, né? Botei um saco de lixo de papel, de contas, que já tem sei quantos anos, que a gente vai guardando essas montoeiras de conta e quando a gente vai fazer uma arrumação é conta que já venceu há um ano, dois anos. Não repara minha cara, não que ela está meio acabada, né? Então eu só passei um batonzinho, assim, um lapinho. Hoje eu não estou muito animada, mas passei meu creminho, né? Porque senão despenca tudo, né? Olha a sujeita impricando com o gatinho. Olha, ela está, né? Olha lá, vamos lá ver? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ó, ó, riscada a cair, ó. Ó, ó os pessoal te vendo. Olha o que que ela está impricando, ó. Com o gatinho que está ali, ó. Olha lá o gato. Ó, o gato não está nem, ó, olha só. Deixa o gato, Luna. Mas é assim, pessoal, olha, olha. Olha, é assim, impricando com o gato, olha. O gato não está nem aí para ela, o gato está ali, ó, deitado ali, ó. Olha o gato lá, ó. Tá vendo? Mas ela fica aqui, essa pouca perna. E tempo de cair aqui dos degraus da escada, aqui, ó. Ó, tá vendo? Os degraus da escada, aqui. Ó, e ela está ali, ó. Você vai cair daí, Luna? Olha o gato ali, nem é coelho, ó. Olha lá o gatinho ali, ó. Esse gato, de vez em quando, passeia por ali, porque ele está acostumado a pegar os filhotes de cambaxirra. Não sei como é que vocês chamam isso. Os cambaxirrinha que, às vezes, tem filhotinho, não fica um, porque os gatos vêm e comem tudo, né? Aí, a pouca perna está assim, ó. Ó, tem que tirar. Olha o que ela faz com a capa da máquina de lavar. Eu vou ter que tirar essa capa, fazer uma outra capa para pôr aí. Essa capa já está bem queimadinha do sol, porque na parte da tarde bate muito sol aqui, né? Eu vou levar vocês para dar uma gravadinha ali embaixo, para ficar um pouquinho diferente. Vamos lá? Beijo para todas vocês que vêm nos comentários. Muito obrigada, meninas e meninos. Tá? Não repara a cara da Mara, não. Olha, vou mostrar essas plantinhas daqui de trás. Olha como está bonita essa planta, ó. Essa planta cresce muito, né? E tem essa aqui da Felicidade. Está grandona. A minha eu peguei uns galhinhos daqui, ó. Foi de muda daqui que eu peguei. Olha ela. E tem essa daqui que eu não sei o nome. Ui! Não sei que está pisando em cima de alguma coisa. Está próximo. Olha a borracha. Olha a visão. Aqui é a lavanderia, né? Ó. Aqui tem a máquina de lavar. Né? E aqui vocês já sabem que eu já... Ignora o barulho desses cachorros do vizinho chato. Olha lá. A Tilde e a Média, olha lá. Vem cá, Tilde. Média. Vem cá, mamãe. Olha lá. Elas estão comendo mamão. Olha lá. Vem cá, meninas. Vem cá, mamãe. Olha lá, pessoal. Quando elas escutam a minha voz. Vem cá, Crotilde. Vem cá, mamãe, filha. Vem aqui. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos. Vem cá, mamãe, Tilde. Corre, garota. Olha, Natasha. Olha como a Tilde vem. Vem, Tilde. Vem falar com a mamãe, filha. Vem, vem. Tá vendo, Natasha? Como ela escuta a minha voz e vem. Vem, Média. Vem correndo. Corre, meninas. Vem falar com a mamãe. Bom dia, meninas. A Luna com ciúme, olha. Tá vendo, pessoal? Crotilde, escuta a minha voz. Vem falar com a mamãe. Meu Deus do céu. Tá vendo? É o amor. Tá vendo? Tá vendo como o amor dos bichos para com a gente? O animal não trai a gente, né? A amizade deles não trai a gente. Olha. Olha a amizade. A Luna tá ali, ó. Tá vendo? Ela vem pra mim, ó. Olha aqui, ó. Vem a outra também. Vem, Mimed. Vem com a mamãe, Mimed. Vem, filha. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Tá vendo? Olha. Pra vocês verem. As minhas meninas. Vamos calar a boca da Luna aqui um pouquinho. Luna, para com isso. Ela se irmou com o gato que tá em cima do telhado. Para! Para! Então é isso, pessoal. É um vídeo rápido daqui de fora. Com as minhas meninas que estão ali, né? Crotilde, a Amédia, a lá. Tavam lá comendo mamãe, né? Pra vocês verem, né? Vou subir. Antes que essa pouca perna faz um escândalo e faz um mau barulho pra vocês. E vocês não merecem barulho, né, meninas? Então vamos subir. Estou eu subindo. Essas escadas acabam comigo. Haja coluna. Haja hérnia de disco. Então estou subindo. É? É escada na rua. É escada dentro de casa. É assim que Mara vive. Cercada de escada. Olha. Terraço. Olha lá. Terraço. Cala a boca. Desculpa, pessoal. Porque a vez tem que falar sério com essa aluna. Porque essa aluna é desse jeito. Pra que o escândalo? É, eu fui falar com as meninas lá. Deixa o gato ali quieto. Bora pra lá. Bora. Deixa o gato aí. Vamos. Entra. E é assim, ó. Estou com umas roupinhas na máquina aqui, olha. Que eu vou botar pra bater essas roupinhas aqui, ó. Vou botar sabão pra bater essas roupas. Porque eu já tinha batido. Já tinha batado um pouquinho de sabão. Já tinha batido. Né? Roupa, né? Roupa suja. Não muito suja. Mas pra mim é suja. Né? Então, vou mostrar o tempo pra vocês. Olha aqui a plantinha. Botei essa planta aqui, olha. Como tá grande. Aqui no cantinho da beleza, né? Essas espadas de São Jorge. Olha como tá grande. Depois eu vou trocar o vaso. Porque esse vaso é menor. Estão com a raiz aqui, olha. Então, olha. Agora essa planta vai ser minha. Eu tô cuidando dela. Essa aqui. Né? O aquário com a suculenta. Luna! O aquário com a suculenta tá aqui, ó. Eu vou botar na janela, ó. O aquário com a suculenta. Né? Vou mostrar o tempo pra vocês. Como é que tá hoje aqui. Hoje tá sol, olha. Tá sol. Tá dando pra ver o Cristo Redentor. Olha lá, ó. Cristo Redentor perto daquele prédio. O morro do pão de açúcar. Pra lá, madureira. Barra. Jacaré pra guapa. Aquela mediação de lá, ó. Meninas, pra lá. Tá? Eu vou botar o aquário aqui. Eu vou botar o aquário aqui. As outras plantinhas que eu boto aqui em cima da mesa pra molhar. Né? Tá mostrando a minha rotina que vai já começar. Olha. As coisinhas. Essa plantinha, ela tá precisando trocar ela. Mas eu não conheço essa planta. Eu não sei se eu corto ela. Porque ela tá muito comprida. E o vaso tá pequeno pra ela. Então, ela tava daquele lado. Eu fiquei com medo de alguém esbarrar. E eu coloquei ela pra cá, olha. Mas eu não sei o nome dessa planta. Mas ela tá dando brotos novos. Eu queria cortar ela mais ou menos aqui, ó. Pra plantar. Mas eu não sei se vai matar a bichinha, né? Então, pra ela. Ela ficou nesse formato aí. E o vaso tá pequeno pra ela. Eu enfiei ela naquele cantinho ali. Né? Pra vocês verem. Né? A rotina do meu dia que já vai começar. Fazer o que dá pra fazer, né? Porque eu confesso a vocês que tá difícil. Tá difícil, difícil. Mas a vida continua, né? A vida continua e a gente tem que acreditar. Né? Pedir força pra Deus. E seguir em frente. Olha, tem que molhar minhas plantas. Ó. Tem que molhar as minhas plantinhas, olha. Ó. Graças a Deus, pegou. Meu rabo de macaco pegou. Olha. Pra vocês verem, ó. Olha essa como já tá cheia de folhinhas novas. Olha. Vou molhar elas agora. Tá vendo? Ó. Pegou, ó. Pegou. Ó. Também tá bonita. Ali tem suculenta novinha ali, ó. Dos bebezinhos. Vou molhar agora. É que ontem não deu pra molhar. Tem dois dias que eu não molho, né? E suculenta é umas plantinhas muito delicadas. Você não sabe se molha demais, se molha de menos, né? Mas eu vou molhar elas. Ó. Pra vocês verem, né? Aqui. Essa daqui. Ó. Tá bom, meninas? Vou começar a molhar elas agora. E vou mostrar pra vocês. Meu dia começando. Agradecendo a vocês. Todas que vêm aí nos comentários. Tá? Muitíssimo obrigada. Vai lá pra fora. Muitíssimo obrigada. Quem gostou, deixa aquele joinha, né? O YouTube entender que vocês gostaram do conteúdo. E mandar todos os vídeos pra você, né? Porque se vocês vêm no comentário. E não deixar nem um joinha. Ele não manda os vídeos, né? E o joinha. E os comentários. É pro crescimento do canal, né? Meninas. Vocês vão ajudar meu canal a crescer, né? Pra gente tá sempre aqui conversando. Batendo papo. Porque assim, outras pessoas também me conhecem. E vêm, né? Pra fazer amizade sincera comigo. Amizade construtiva. Se vocês que estão passando aí quiser fazer amizade comigo. Venha mais fazer amizade sincera. Amizade construtiva. Por que eu tô falando isso? Porque a gente se decepciona muito com as pessoas. É sim. As pessoas se aproximam da outra. Só no interesse. Aí quando a gente não quer mais. Sabe? A gente não serve mais pro interesse daquela pessoa. A gente é assim, ó. Descartada. Mas eu não ligo. Não. Não. Porque tem um Deus lá em cima que me fortalece todos os dias. E me dá força. Eu não vou deixar de acreditar nunca nas amizades das pessoas. Só que a gente tem que ter o quê? Cautela. Cautela com as amizades. Pra você ter amizade com a pessoa. Você não precisa estar todo dia falando com elas não. Né? Mas quando falar, pra ser uma amizade construtiva, né? A gente sente falta? A gente sente. Mas a gente não vai ficar, né? Como se eu possa dizer pra vocês. Acabada. Desolada. Por causa de uma amizade. A gente sente. Porque quem tem uma amizade verdadeira, a gente sente. Mas não quer dizer que a gente não vai poder seguir em frente sem a amizade daquela pessoa. Porque a amizade vem e a amizade vai. É assim que eu vejo. Então eu falo pra vocês. Se querem fazer uma amizade comigo, vem. Vai ser bem-vinda pra uma amizade construtiva. Né? Uma amizade, mas uma amizade do bem. Não uma amizade possessiva. Uma amizade que só quer você. Não quer dividir com outras pessoas. Porque em cada lugar do mundo, tem sempre uma pessoa querendo uma amizade. Pra no momento que ela mais precisa de uma amizade, tem uma palavrinha pra ela, né? Não é assim que a gente chama o que é uma amizade. Amizade é pra isso. É pra quando no momento que você tá mais triste da sua vida. No momento que você tá passando por um problema difícil. Você lembra que tem uma pessoa ali que tá com uma palavrinha pra te dar uma injeção de ânimo, né? Pra você seguir em frente, né? Amizade não é só pros momentos de alegria, os momentos festeiros. Não. Não. Você vê quem é os amigos no momento de uma dor, de uma perca, de uma tristeza. De um problema que a pessoa tá passando. Uma depressão que a pessoa tá passando. Aí você tem uma palavrinha de uma pessoa. Você já pega aquele ânimo, né? Pra você se animar. Então, é pra vocês pensarem. O que é amizade pra vocês? O que vocês acham de uma amizade? Né? Aquela amizade que te faz bem. Aquela amizade tóxica. Né? Chega até em bola, linda. Tóxica. Vocês entenderam? Né? Aquela amizade que só se aproxima de você. Só por causa do interesse. Né? Então, amizades assim? Quero não. Meninas e meninas. Esse tipo de amizade eu não quero pra mim. Tá? Eu não quero. Eu vou me afastando e não quero mais saber de tipo de amizade desse jeito. Que amizade é pra somar na sua vida. Amizade boa, ela soma na tua vida. Ela te dá uma palavrinha quando você precisa. Né? Amizade pra mim é isso. Não está sempre com você. Mas no momento que você precisa, ela tá ali. Né? Então, pense bem quando você for fazer uma amizade com uma pessoa. Pense bem se é uma amizade construtiva, se é uma amizade verdadeira ou é uma simples amizade com o seu benefício próprio. Só pra você, né? Se beneficiar do que essa amizade pode proporcionar para vocês. Tá bom? Meninas e meninos. Eu desejo pra vocês, do fundo do meu coração, um bom dia abençoado. Que o Senhor Jesus possa abençoar o dia de cada vocês. Me desculpe se eu falei alguma coisa errada, mas eu creio que eu não falei. O que eu falei sai daqui de dentro, do meu coração. Porque eu não estou aqui pra ficar com meias palavras, pra ficar de blá, 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 não. Eu falo o que eu sinto. Porque eu não sou baú pra guardar nada. Eu falo mesmo. Desse jeito. Eu sou assim. Eu não edito vídeo. Eu sou simples. Mas eu falo o que eu tenho vontade de falar e o que eu sinto no meu coração. Amizade comigo é amizade verdadeira. Amizade de falsidade. Ó. Né? Veio a amizade. Já foi amizade. Porque tipo de amizade assim, ó. Vai embora. Se aproxima, não. Agora, as que ficam comigo, com amizade sincera, eu agradeço. Tá? Muitíssima obrigada pela amizade de vocês, que tá sempre aí nos comentários. Mesmo quem não pode, né? Tá todo dia, mas sempre que pode, tá ali. Passa um zap. Manda um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Né? Mesmo a gente não se falando sempre, não se mandando uma mensagem. Mas tá ali. Sempre. Né? Não tem cobranças, não tem nada. A amizade tem que ser assim, sem cobranças. Né? Até o próximo vídeo. Tchau.